Isabela Maria Isabela Maria e Ana Maria Princesinhas vieram para somar Teus isos trazem tanta alegria O arco-íris vamos todos pintar Isabela Maria e Ana Maria Princesinhas vieram para somar Teus isos trazem tanta alegria Colorindo vamos todos sonhar Isabela Maria e Ana Maria Princesinhas vieram para somar Teus isos trazem tanta alegria Eternamente vamos todos brincar Isabela Maria e Ana Maria Princesinhas vieram para somar Teus isos trazem tanta alegria Eternamente vamos todos brincar Ooooooo Oooo Ooooo Ooooo Ooo Ooooo Oooo Ooooo Uh, 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 uh Uh, uh, uh